Bem, então vamos deixar aqui para vocês alguns comentários a respeito desta aula, contribuindo um pouco mais com as discussões que esse texto traz, embora nós teremos esta aula, mas mais algumas discussões para que vocês possam rever alguns pontos sobre esse texto, Organização e Gestão, Objetivos do Ensino e Trabalho dos Professores. Não se esqueçam de que essa semana está disponível para que vocês possam rever, além dessa gravação, os pontos que foram discutidos na aula também, a leitura do texto e depois responder aquelas questões que foram colocadas lá na plataforma para que vocês possam estudar um pouquinho mais e ir buscando essa formação de vocês enquanto futuros professores. Então, quando nós falamos sobre a Organização e Gestão e os Objetivos de Ensino, Trabalho dos Professores, a gente pensa que nós vamos olhar a escola por dentro, a escola, o sistema e a sala de aula principalmente, que é onde acontece a aprendizagem. Como isso pode, então, ter uma relação para que a aprendizagem aconteça da melhor forma possível? Quais são as características de uma boa gestão? O que ela pode fazer para melhorar o trabalho e contribuir para a aprendizagem dos alunos? Enfim, são vários aspectos que o texto traz como colaboração. e organizar e gerir uma escola não é uma coisa muito simples, porque a escola envolve muitas questões, mas as pessoas que estão à frente, elas precisam desenvolver um trabalho de participação, trabalho de gestão democrática, que também é um trabalho de construção e precisa ser desenvolvido da melhor forma possível, porque o objetivo total da escola é justamente que os alunos aprendam. E quanto mais a escola conseguir fazer com que seus alunos e seus profissionais estejam engajados numa boa administração, numa boa organização, quanto mais a escola for organizada e gerida, melhor ela conseguirá desenvolver e desempenhar a sua função e quanto mais os alunos conseguirão aprender mais e melhor. Então, a questão da organização e a gestão são dois termos muito importantes que sempre foram associados à ideia de administração, a ideia de governo, a ideia de promover ter recursos para que tenham bom funcionamento e toda organização social precisa ter uma organização. A não ser que a gente viva sozinho, a gente faz a organização como a gente bem quer, mas a partir do momento em que uma organização, seja família, seja igreja, seja sindicato, seja clube, a escola também, qualquer organização ela precisa, qualquer instituição, ela precisa de uma organização, né? A partir do momento que é feito por pessoas, né? E pessoas, elas precisam saber se relacionar, ter um fim e precisam saber se organizar, né? Então, toda instituição, ela requer que haja essa sistematização de tudo que vai acontecer, de vislumbrar o que irá acontecer, de planejar, de buscar a organização no sentido de o bem para que todos estejam bem e satisfeitos, né? Com tudo aquilo que vai acontecendo naquela instituição. Isso é normal. E a escola, principalmente, né? E a organização e a gestão desse espaço que envolve muitas pessoas é extremamente importante, né? Porque vai conduzindo um bom desenvolvimento das ações naquele espaço, né? Porque toda essa, toda instituição, ela tem um objetivo a cumprir. E somente atingirá esse objetivo se essa organização acontecer de fato em que todas as ações, todas as forças, todas as condições, a mobilização vai acontecendo para que esses objetivos aconteçam, tá? Então, o que que é uma organização e gestão de uma escola, né? Então, pensando na escola, né? Essa organização e essa gestão seria, então, um conjunto das condições, condições e meios utilizados para que a escola funcione bem. Então, tudo aquilo que é feito para a escola funcionar bem e que as pessoas sintam-se bem em estar naquele ambiente, né? Ou que as pessoas sintam-se que estejam tendo uma promoção das suas atividades, estejam crescendo, estejam se desenvolvendo, né? Então, todas essas condições para a mobilização das pessoas dentro de uma instituição escolar é essa organização e essa gestão que vai promovendo, né? Com vistas ao alcance dos objetivos educacionais esperados, né? Tudo aquilo que a escola almeja enquanto fim de atingir é tudo aquilo que então a escola precisa se mobilizar de alguma forma para atingir. E quando a gente pensa nessas questões, a gente pensa que a escola parede não é o mais importante, mas as pessoas que estão dentro desta escola, que convivem cotidianamente dentro desse espaço, realizando suas funções, né? Então, é disso que nós estamos falando. Gerenciamento de pessoas, organização de pessoas, né? Pessoas que cumprem suas funções dentro de um ambiente escolar, não é mesmo? Então, essas condições para esse funcionamento é pensar também nessas pessoas que fazem parte dessa organização. Então, é um conjunto de normas, diretrizes, estrutura, ações e procedimentos, né? É justamente para quê? Para que haja uma racionalização. Racionalização é uma palavra que diz respeito a quê? A que as funções, as ações sejam bem feitas, bem organizadas e possam atingir os seus objetivos, né? Então, esse conjunto de normas, de diretrizes, elas irão assegurar que essa racionalização ocorra, essa utilização desses recursos ocorra da melhor forma possível para atingir os objetivos. Esses recursos são os recursos humanos, né? Então, as pessoas que existem lá, né? Quais são os recursos humanos que a escola tem, estão a serviço de todas as ações para o desenvolvimento dos alunos? Quais são os recursos materiais que a escola tem, né? Quais são os materiais que a escola tem para a aprendizagem dos alunos? Quais são os recursos financeiros? Vocês tiveram aulas a respeito dos recursos financeiros, né? Então, conhecer os recursos financeiros que a escola tem à sua disposição para poder garantir a aprendizagem dos alunos e os recursos intelectuais, né? Qual que é o conhecimento que os meus profissionais da escola têm em relação às suas próprias funções? Qual é o conhecimento dos professores em relação ao desenvolvimento dos alunos e assim por diante, né? Então, essas ações, esses procedimentos, essas normas, elas devem, então, assegurar que a racionalização, a organização desses recursos possam ser bem utilizados para atingir os fins que a escola precisa. E também é necessário que haja uma coordenação de todas essas ações e o acompanhamento do trabalho dessas pessoas, né? Porque nós não podemos imaginar que a escola esteja ali com muitas pessoas dentro e cada uma fazendo funções do jeito que querem, da forma que querem, né? Nós não podemos imaginar que é possível que a gente possa atingir bons objetivos numa situação como essa, né? Onde que as pessoas, cada uma, estejam caminhando para um lado. Toda organização, toda instituição, ela precisa ter uma organização no sentido de atingimento de suas metas, dos seus objetivos educacionais, no caso, bom? E essa racionalização do uso dos recursos, ela é muito importante, porque ela, primeiro, ela envolve a escolha dos recursos que estarão à disposição, de acordo com os fins que nós precisamos, né? Se nós precisamos que os nossos alunos melhorem a questão da leitura, quais são os recursos que nós iremos empregar para que os alunos aprendam melhor a leitura? Não é mesmo? Então, se os nossos alunos precisam melhorar na disciplina de matemática, na contagem, quais são os recursos materiais, os recursos financeiros, os recursos intelectuais que nós iremos colocar a serviço da escola para que os nossos alunos aprendam melhor a matemática, não é mesmo? Se os alunos do ensino médio estão com um problema muito grande de evasão, isso está impedindo o trabalho de aprendizagem dos alunos do ensino médio, então quais são os recursos que eu irei empregar para que eu melhore a aprendizagem, a frequência desses alunos e a aprendizagem desses alunos do ensino médio? Então, essa racionalização de recursos, ela também precisa ver os fins que estão visados aí para que eu possa melhorar em termos de utilização própria desses recursos. A racionalização desses recursos também, ela requer uma adequada utilização dos recursos, porque de repente a escola tem os recursos à sua disposição, mas não são utilizados, eles não são utilizados adequadamente. Quantas vezes acontecem da própria escola perder verbas financeiras por falta de utilização dessas verbas? De repente, nós temos alguns recursos humanos, alguns professores que têm conhecimento numa determinada área e que a escola precisa apoiar esses professores para que possam se engajar nas ações, no desenvolvimento do trabalho. Então, é essa racionalização que a gestão precisa conhecer bem os recursos que ela tem disponíveis para que possa, então, utilizar nessa racionalização do uso desses recursos. Não só os recursos físicos, do ambiente, da escola, mas também os recursos humanos, os recursos financeiros, os recursos intelectuais. Essa racionalização visa também assegurar melhor a realização possível dos fins educacionais. Então, essa racionalização, ela existe justamente para que assegure essa melhor realização ao longo do ano dos fins educacionais, dessa aprendizagem melhor aí para os nossos alunos. Mas, esses recursos, eles só poderão estar à disposição e serem bem utilizados se houver uma coordenação, ou seja, como nós já dissemos, não é possível que cada um venha e utilize os recursos da forma que quiserem, porque os recursos, eles são comuns, eles estão lá a serviço da aprendizagem dos alunos, a serviço daquela comunidade. Então, esses recursos precisam ser coordenados, porque senão nós acabamos fazendo ações repetitivas e que não levam a fim nenhum. Então, a escola, ela requer uma coordenação de ações, de procedimentos, mas também um acompanhamento do trabalho. Não tem sentido somente ao final de um período fazermos uma avaliação se deu ou não o resultado. É necessário um acompanhamento. Se essas ações surtiram o efeito necessário, estão surtindo, ou se é necessário fazer uma modificação de rumos, um replanejamento dessas ações, por isso o acompanhamento. Então, essa organização e essa gestão que o texto vem falando é justamente nesse sentido, é coordenar as ações com vista aos fins educacionais definidos e esse acompanhamento do trabalho ao longo do percurso. E visa, então, essa coordenação e esse acompanhamento, visa justamente verificar as ações e os procedimentos que são destinados a reunir as pessoas, reunir as forças da escola, articular os trabalhos, integrar as atividades das pessoas que atuam na escola. A escola não pode ser vista como uma enorme caixa com várias caixinhas onde cada um vai desempenhando seu papel sem articulação com as pessoas. Não. A escola, ela tem diferentes segmentos, diferentes profissionais, mas precisam estar articuladas essas ações dos diferentes profissionais com vistas ao fim único que é a aprendizagem dos alunos. Então, o trabalho da secretaria precisa estar articulada ao trabalho da gestão, que precisa estar articulada ao trabalho dos professores, que precisa estar articuladas às funções dos profissionais de limpeza, de segurança na escola, enfim. Essa articulação, essa coordenação que vai desempenhar esse bom trabalho de reunir, de articular, de integrar todas as pessoas nesse projeto que a escola vai construindo. Essa coordenação e acompanhamento também visa orientar as ações das pessoas para o alcance dos objetivos comuns da instituição. Então, a escola passa por um processo de discussão desses objetivos. quais são os objetivos da instituição, o que nós queremos, quais os objetivos da aprendizagem dos nossos alunos, quais são as ações que nós iremos fazer para os alunos aprenderem. Então, a coordenação irá justamente reunir e ir articulando todas essas intenções ao longo do trabalho, ao longo do trajeto, fazendo os devidos acompanhamentos e as correções de rumo quando necessário for. Por isso, faz parte do trabalho da escola, planejar. Então, primeiro, no começo de um período, há um planejamento com base nos seus objetivos educacionais, um planejamento de todas as ações necessárias a serem desenvolvidas. Depois, essa organização, esse trabalho de organização de como se dará, e ao longo do passar do tempo, organizando cada vez mais o papel de cada um, os responsáveis, para que, então, essa direção de todas essas ações vão acontecendo ao longo do período, para, ao final do processo, ou ao longo do processo também, ir fazendo uma avaliação. É importante que essa avaliação vá acontecendo e vá conduzindo, e, às vezes, até reformulando caminhos e trajetórias. Bom, mas a escola, ela é responsável não somente pelo desenvolvimento intelectual dos nossos estudantes. A escola, ela é responsável pela formação integral dos nossos estudantes, dos nossos alunos, como também é responsável pela formação humana. Nenhuma escola acaba trabalhando sem pensar na formação humana, porque somos pessoas, estamos em processo de formação, quanto mais os nossos alunos, que estão em processo de formação. E a formação humana, ela vai complementando também a formação física, a formação corporal, a formação intelectual e a formação humana, faz parte da formação enquanto indivíduo, porque espera-se que o jovem tenha espaço para que, na escola, ele vá se fortalecendo enquanto pessoa humana, e possa, então, atuando fora da escola, tudo aquilo que ele vá aprendendo também na relação com as pessoas, e também na relação com a sua família. Então, a formação humana, ela é integrante do processo de aprendizagem. E a escola, então, ela é vista como uma unidade básica, como um espaço de realização das metas do sistema escolar, que também faz parte da questão da formação humana. E a escola, então, deve ter como um dos objetivos esse fortalecimento das relações humanas, que se dará através do fortalecimento das relações sociais, das pessoas dentro da escola, fortalecimento das relações culturais e afetivas, no relacionamento dentro da escola, entre as pessoas, na confiança, na solidariedade, na busca do bem comum. E é ali que a gente vai trazendo a possibilidade dos alunos irem se fortalecendo enquanto pessoas, no desenvolvimento do seu relacionamento ali com as demais pessoas na escola. E esse relacionamento humano que deve acontecer na escola, ele deve passar também por uma administração democrática, porque a administração democrática, ela vai também aprendendo e ensinando essa forma de relação humana, em que as pessoas vão fortalecendo essa visão democrática através da participação, nos momentos de decisão. Então, a gestão, ela precisa construir uma gestão participativa, ou seja, é uma gestão que ouve as pessoas e fazem com que as pessoas também participem. E a gestão, ela precisa, além da gestão participativa, desenvolver uma gestão participativa, ela precisa fazer a gestão da participação, ou seja, olhar para a sua própria gestão e trazer as melhorias necessárias, verificar se as pessoas estão sendo ouvidas, fazer uma autoavaliação da sua própria gestão e se realmente está cumprindo a sua função enquanto administração democrática, se está se colocando a serviço do trabalho democrático na escola e se as pessoas estão cada vez mais ampliando o seu olhar enquanto participantes de todo o processo. Então, a escola, enquanto espaço de formação humana, ela tem esse viés da importância da administração democrática que envolve a questão da gestão participativa. A escola, por outro lado, ela tem aí uma organização e a gestão, ela tem alguns objetivos que são extremamente importantes e a escola não pode abrir mão. Então, toda a organização e gestão, ela tem um objetivo a cumprir. Primeiro, para que serve a organização e a gestão? É justamente para prover essas condições e os meios e os recursos para um bom funcionamento da escola. Então, uma escola que é bem gerida, que ela é bem articulada, que ela é bem... reúne as pessoas todas no fim comum, que ela promove essa solidariedade, essa organização, essa boa racionalização dos seus recursos, todos muito bem articulados, é uma escola que funciona melhor, porque esses recursos são bem utilizados, as condições para todos trabalharem são bem colocadas, as condições para a aprendizagem de todos os alunos também são propiciadas, com a utilização da melhor forma possível dos recursos que estão disponíveis para a escola, e aí a escola funciona melhor quando tem uma organização e uma gestão atenta que consegue promover aí, prover essas condições necessárias de funcionamento. Além disso, o outro objetivo específico da organização e da gestão é promover o envolvimento das pessoas por meio da participação, avaliando e acompanhando o trabalho de todos. Então, uma boa organização e uma boa gestão consegue fazer com que as pessoas todas se envolvam na participação, no trabalho, porque elas vão entendendo o porquê de todas as coisas. Quando as pessoas se sentem à parte de todo um processo, as pessoas não conseguem entender a dimensão, não tem o esclarecimento do que se quer com aquelas ações. Ao passo que, quando as pessoas estão envolvidas, participando das ações, avaliando, dando sugestões, acompanhando o trabalho de todos, podendo criticar, inclusive, muitas vezes, uma organização e uma gestão que consegue fazer com que as pessoas entendam o porquê da participação, o porquê das ações que estão sendo realizadas. Então, isso traz uma dimensão muito diferente. Um outro objetivo específico é garantir a aprendizagem de todos os alunos. Então, uma organização e gestão de uma escola, ela tem esse objetivo primeiro. É o principal objetivo da gestão de uma escola. É garantir a aprendizagem de todos os alunos. E, para isso, ela precisa contar com todas as pessoas, com o desenvolvimento do trabalho de todos na escola. E isso é muito importante. Bom, pensando agora um pouquinho, a escola, ela está entre o sistema de ensino e a sala de aula. A escola, ela não está solta no espaço. A escola, ela está ligada a um sistema. Seja a escola federal, seja a escola estadual, seja a escola municipal. Não existe uma escola totalmente autônoma, que ela resolva somente, de acordo com ela mesma, todas as situações. Então, toda escola, para funcionar, ela precisa estar ligada no sistema. Uma escola particular, para vocês terem uma ideia, ela precisa de autorização para funcionamento. Se é uma escola de educação infantil, ela tem que ter a autorização do sistema municipal. Se é uma escola de ensino fundamental, ou de ensino médio particular, ela precisa da autorização do sistema de ensino estadual. E assim por diante. Uma escola municipal, ela tem o sistema de ensino municipal, que cuida dessa escola, que acompanha o trabalho dessa escola, que traz aí toda a articulação, as demandas, as orientações para serem trabalhadas. Da mesma forma, uma escola estadual. Então, nenhuma escola, ela se desenvolve aleatoriamente. Ela faz uma articulação com o sistema e que essa articulação é justamente para garantir esse funcionamento, essa diretriz, com todo o trabalho, que nós temos aí um sistema nacional de ensino, que deve então encaminhar depois todas as outras instâncias, em nível estadual, em nível municipal. Então, a escola, ela está entre o sistema e a sala de aula, porque é na sala de aula em que vai acontecer, de fato, o trabalho pedagógico. Ali onde está o professor, está principalmente o aluno, é ali que vai acontecer. Então, o sistema de ensino, ele precisa ter como referência a escola e a sala de aula. Porque a escola, ela é o espaço de realização dos objetivos do próprio sistema de ensino e dos objetivos da aprendizagem. O sistema de ensino existe justamente para coordenar todo o ensino daquela localidade, seja daquela região, seja daquele município, é para isso que existe o sistema de ensino. Mas esse sistema de ensino, através das suas políticas educacionais, precisa ter como referência a escola e a sala de aula. A gente fica muito preocupado quando as políticas educacionais, elas primam apenas por questões partidárias, muitas vezes, por políticas com objetivos de eleição, eleitorais, e que não pensam a escola como referência. Aquela política educacional séria, ela vem justamente para apoiar a escola nas suas demandas, apoiar principalmente a sala de aula nas demandas, principalmente dos alunos e dos professores. professores, né? Então, há uma importância muito grande nas formas de organização e gestão que acabam sendo um papel educativo. Mas, é uma forma de organização e gestão que deve ser da escola, mas também do próprio sistema de ensino, né? Que é o sistema de ensino que precisa também ter essa visão de gestão das suas escolas, né? Quais são as necessidades das suas escolas, né? Que o sistema de ensino precisa pensar para que, então, a aprendizagem, de fato, aconteça lá na sala, em cada uma das salas de aula daquele sistema, para que realmente cumpra esse papel educativo, né? E, nesse sentido, nós temos aí a questão de perspectiva que ainda temos muito presente, que é a perspectiva neoliberal, em que, muitas vezes, as responsabilidades são colocadas em cima da escola e acaba desonerando toda a obrigação do Estado, né? E isso é muito ruim, porque nós precisamos que o papel do Estado também cumpra o seu papel no desenvolvimento da aprendizagem da escola, das necessidades da escola. E, numa visão, numa perspectiva sociocrítica, é que ela se enquadra melhor, porque a escola toma as suas responsabilidades sem deixar de lado a questão das responsabilidades do Estado, que é isso que deve acontecer, né? Cada ente tem as suas responsabilidades, a escola tem suas responsabilidades, a sala de aula, mas o sistema de ensino, o Estado, tem as suas responsabilidades também, né? E, na sala de aula, nós temos os professores, e ele, o professor, é aquele que está lá na sala de aula, é ele que é o responsável por todo o trabalho de formação intelectual, afetiva e ética dos alunos. A gestão, ela tem que ser um meio para apoiar esse trabalho dos professores, né? Para que essa responsabilidade, essa formação, o professor possa realmente atingir e desenvolver, né? Mas é importante que os professores, eles compreendam essas relações que nós temos entre o sistema, a sala de aula e a escola, para que ele entenda a dimensão do seu trabalho, para que ele entenda como essas políticas são organizadas, como as relações de poder estão implícitas, como essas decisões administrativas e pedagógicas acontecem no sistema e muitas vezes vão afetando a escola e a sala de aula, né? Mas é muito importante que esse sistema de ensino também respeite as decisões da escola, respeite a realidade da escola e a realidade da sala de aula, para que não haja muitos conflitos no sentido de que as visões sejam respeitadas aí, para que a escola possa caminhar bem. Por isso, o autor fala da questão da importância do processo de tomada de decisões, né? Então, uma boa gestão que tem uma boa organização dessa gestão, ela saberá realizar um bom processo de tomada de decisões, como que ela fará, né? Através de representantes dos diferentes segmentos, através de assembleias, reuniões semanais, por setores, né? Uma boa gestão bem preparada, ela precisa ter esse processo de tomada de decisões a partir do ouvir, né? Ouvir as opiniões, como que uma escola, por exemplo, com 700 alunos, como é que a gestão vai conseguir ouvir as opiniões, como é que ela vai conseguir desenvolver um processo de tomada de decisões nesse sentido, não é mesmo? Então, é muita gente, existem escolas que são menores também, mas o processo, um bom processo de tomada de decisões, não tem a ver com o tamanho da escola, existem escolas muito grandes que têm um processo de tomada de decisões muito mais aprimorado do que uma escola menor. Isso vai depender também da perspicácia, da prática, da condução dos gestores da escola, da prática de como ele vai desenvolver essa gestão de participação, de tomada de decisões, como ele vai ouvir a sua comunidade. Então, exige o quê? Uma participação ativa. Para que haja, então, um processo de tomada de decisões, essa participação precisa ser ativa. É por isso que essa gestão participativa precisa acontecer e essa gestão da participação, ensinar as pessoas a participarem, verificar como está essa participação. O professor precisa, então, conhecer a estrutura e toda a organização do ensino, saber que ele não está isolado numa sala de aula em que os alunos são só dele. Os alunos são da escola, a escola tem toda uma organização, a escola faz parte de um sistema. Então, é importante que o professor vá conhecendo essa estrutura, como acontece. É importante que as políticas educacionais enxergarem como que essas políticas educacionais se processam e quais são as suas influências na escola. Conhecer também as normas legais vigentes. Então, algumas decisões precisam ser tomadas de acordo com tais legislações e nós não podemos tomar decisões que firam essas questões legais que estão presentes no nosso país. Então, a escola não tem essa autonomia para tomar decisões fora dos aspectos legais. Outra importante questão no processo de tomada de decisões é desenvolver as habilidades de participação. Então, se nós não tivermos um desenvolvimento dessa habilidade de participar, de organizar a nossa participação, nós não conseguiremos realmente participar de fato. E participar não é algo nato, é algo que se processa ao longo também do nosso trabalho, da nossa consciência. Então, o processo de tomada de decisão envolve essa habilidade de participar. A colaboração entre os membros da equipe, tanto na decisão quanto também depois de assumir as responsabilidades, porque não é só dar opiniões, mas quando tem que pôr a mão na massa, todos têm que colaborar, é importante que essa colaboração aconteça. E o diálogo também com as instâncias superiores, a escola não pode se isolar, a escola precisa ter essa amplitude aí no sentido de discussão com as instâncias superiores, seja colocando também suas necessidades, seja também ouvindo aquilo que as instâncias superiores têm para passar enquanto orientações. Bom, a questão do objetivo central da escola, o que podemos dizer a respeito disso? A escola não é uma instituição qualquer, a escola tem uma função muito importante na nossa sociedade, as pessoas se reúnem numa escola não é para passar o tempo, mas para desenvolver várias questões da aprendizagem dos alunos, desenvolver as potencialidades do ser humano, e as potencialidades do ser humano são desenvolvidas de forma integral, e essas potencialidades são potencialidades físicas, cognitivas e afetivas, que devem, a escola deve fomentar nesse desenvolvimento dessa potencialidade humana das pessoas, e isso vai acontecer de que jeito? Através da aprendizagem de conteúdos, conteúdos que irão se traduzir de alguma forma, vai se traduzir no ensino e na aprendizagem dos nossos estudantes, e como que os alunos aprendem? Os alunos vão aprender adquirindo cada vez mais conhecimentos de diferentes tipos, para isso que a escola existe, para poder auxiliar o aluno a adquirir diferentes conhecimentos que se darão também no desenvolvimento de diferentes habilidades que os alunos irão desenvolver ao longo da sua trajetória educacional, mas se é só isso, não, também as atitudes, as atitudes que irão trazer aí esse desenvolvimento moral, intelectual, desenvolvimento de convivência, a questão dos procedimentos, de como aprender, de como pesquisar, de como conhecer, e também a aprendizagem dos valores, por isso a questão da convivência dentro da escola, ela também, ela é muito importante no sentido de planejar as atividades de convivência, de colaboração, de desempenho, de escuta, de diálogo, de diferentes questões aí que são importantes para que o aluno possa cada vez mais dar importância nessa aprendizagem humana que nós temos dentro da escola. E a escola, então, ela tem uma organização e a gestão que são, na verdade, meios, a organização da escola e a gestão são meios para atingir as finalidades do ensino. Então, a escola, a gestão, ela não é o objetivo principal da escola, mas ela vai favorecer para que a escola consiga atingir as suas finalidades e garantir a qualidade dos processos de aprendizagem. Então, quanto mais os nossos alunos conseguirem aprender, quanto mais eles conseguirem se desenvolver, é sinal que a gestão e a organização da escola estão sendo favoráveis. E quais são, então, as características organizacionais favoráveis ao desenvolvimento da aprendizagem dos alunos? Existem algumas características que são específicas e que nós, quando chegamos a uma escola, nós conseguimos perceber. Eu, como supervisora de ensino durante muitos anos, entrei em muitas escolas e a gente percebia a diferença entre um espaço escolar e outro, a diferença entre a postura de um diretor e outro, a diferença do clima daquela escola e outra, a diferença da alegria do aluno estar naquela escola e outra. Então, algumas características marcam essa questão da aprendizagem, desse momento favorável de desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. e vocês com certeza devem também ter o posicionamento em relação a algumas escolas pelas quais vocês passaram. E aqui tem algumas características importantes que vão nos ajudar a compreender o papel da organização e da gestão. Então, uma das primeiras características que o autor traz são os professores bem preparados. Então, nós percebemos que quando os professores são bem preparados para desenvolver suas funções, eles conhecem bem a disciplina que irão ministrar, são preparados pedagogicamente, inclusive, para lidar com as questões pedagógicas dentro da sala de aula, porque o professor ele precisa ter o conhecimento específico da sua disciplina, mas também ele precisa ter um conhecimento didático. Então, quando há professores bem preparados, há uma organização favorável para o desenvolvimento dos alunos. Um projeto pedagógico curricular, então, a partir do projeto político pedagógico da escola ou projeto pedagógico curricular, como vocês queiram, ele irá direcionar todas essas ações, inclusive, vai pensar como é que será a gestão da escola, como será o processo de tomada de decisões, como será a participação da comunidade. Então, tudo isso vai fazer parte do projeto pedagógico curricular, aquele projeto que foi construído por diferentes membros, em que teve um processo de escuta também para produzi-lo. Outra característica importante é um bom clima de trabalho, quando as pessoas chegam à escola satisfeitas, felizes, porque sabem que lá é um bom clima para se desenvolver, para trabalhar. Há autores que discutem muito isso, mesmo o professor, ele tem um rendimento bom ou ruim em diferentes escolas, porque nós temos vários professores que trabalham em diferentes escolas. E alguns autores, eles estudam essa questão, que o grupo, as pessoas que fazem parte ali daquela organização, elas têm muito a contribuir para o desenvolvimento do professor. Outra característica é a boa organização do processo de ensino-aprendizagem. Como é que os professores organizam o processo de ensino-aprendizagem naquela escola? Como são as avaliações? Como é a forma de aprender? quais são os trabalhos que são desenvolvidos lá nesse sentido? Então, são características importantes, que é uma boa organização, um processo de ensino-aprendizagem bem organizado, também é uma característica importante. O papel significativo da direção e da coordenação pedagógica. Então, é uma direção que está participando de todos os processos da escola? É uma coordenação presente, ou é uma direção que é de gabinete, que nem aparece pelos cantos da escola. Então, essa direção e essa coordenação tem que ter um papel significativo, ou seja, as pessoas sabem que ela está lá, que ela assume suas responsabilidades e está presente na escola. Disponibilidade de condições físicas e materiais, outra característica. A escola tem condições físicas, o espaço é um espaço bonito, é uma sala de aula agradável para que todos estejam, tem uma biblioteca organizada. Os materiais, quando os alunos precisam de determinados materiais para as experiências, eles têm acesso. Então, são várias questões aí dentro da disponibilidade de condições físicas e materiais. Estrutura curricular adequada. Se essa estrutura é curricular, ela atende as especificidades daquela comunidade, se aquele currículo está ligado das necessidades ali daquela comunidade. Também é outra característica importante. Abertura da equipe para aceitar inovações. Então, quando uma equipe está aberta a aprender novas coisas, é uma equipe que vai longe, porque cada vez mais está buscando novas aprendizagens para desenvolver com seus estudantes. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da liderança do diretor de escola. na nossa região, todas as nossas escolas são diretores de escola, liderança do diretor, que também, em muitos lugares, é chamado de gestor. É um papel da liderança do diretor. Então, é um papel muito importante o diretor na escola, mas tem que ser um diretor presente com essa visão de gestão, com essa visão de organização, de valorização dos recursos, de racionalização dos recursos, de coordenação dos recursos, de acompanhamento dos recursos, de avaliação de todas as ações na escola, de buscar, enriquecer e fortalecer uma gestão democrática que pensa na gestão participativa, que pensa na gestão da participação. Então, o papel da liderança é justamente planejar as ações educativas. Então, não é o diretor que irá fazer, mas ele irá junto com toda a sua equipe planejar, ponto a ponto. E planejar inclui ouvir quais são as atividades, mas inclui também dividir as tarefas, as responsabilidades, as definições, os prazos, os acompanhamentos e depois as avaliações. Estar aberto às discussões para tomadas de decisões. Então, o diretor que não sabe abrir para a tomada de decisões, ele terá muita dificuldade. Justamente porque ele acredita que é ele que manda, ele manda e os demais obedecem. E não é desta forma. Uma gestão aberta, a gestão democrática e participativa, ele precisa ouvir, ele precisa ouvir para tomar as boas decisões coletivamente. favorecimento da participação dos envolvidos, ou seja, um bom diretor ele vai favorecer que as pessoas participem, ele vai fomentar essa participação, ele vai explicar como é que se participa, ele vai valorizar a escola enquanto uma gestão participativa. Exercício da liderança organizacional, ou seja, ele terá que ter uma liderança de organização das ações na escola, como ele vai liderar isso, ele fará reuniões semanalmente com quais segmentos, ele fará reuniões mensais com quais segmentos, ele realizará assembleias em que momentos, como ele irá ter uma articulação com a comunidade, então são várias questões aí para serem pensadas, e essa liderança ele vai demonstrar na presença, nas atitudes, nas ações, fomentar as trocas de experiências entre os professores, trazer a forma de que esse professor não fique no isolamento, mas que eles troquem as experiências, conhecer bem seus professores, as práticas desses professores, a aproximação da escola com a comunidade, nenhuma escola terá um sucesso se ela não se aproximar da comunidade, não adianta, não é porque nós temos os nossos alunos, fazemos os nossos trabalhos que nós podemos ignorar a comunidade, muito pelo contrário, a escola será uma referência a partir do momento que essa comunidade for também colocada numa participação real, junto ali com todas as pessoas. E qual seria então a articulação entre os meios e os objetivos da escola? Para se atingir a aprendizagem dos alunos, a escola vai realizar as atividades de planejamento, não há como uma escola realizar suas atividades com sucesso se não houver um planejamento. Como nós dissemos no começo da aula, a escola é feita por pessoas, a escola é feita por diferentes segmentos com diferentes funções, não é possível cada um saindo fazendo suas ações aleatoriamente aos demais, é preciso um todo articulado, por isso que é importante um trabalho de planejamento, é por isso que é necessário um trabalho de gestão, é por isso que é importante a liderança do diretor, em que esse planejamento são as atividades meio que vão incluir o projeto pedagógico curricular ou o projeto político pedagógico e os planos de ensino. o projeto político pedagógico ou o projeto político pedagógico, ele é um projeto da escola que deve ser visto anualmente, pensadas as atividades que serão realizadas, as ações, os responsáveis. Os planos de ensino já são ligados aos planos de ensino das disciplinas que os professores devem produzir ali, tá bom? Então o projeto pedagógico curricular ou projeto político pedagógico, ele é um documento que vai expressar o que? As intenções, os objetivos da escola, as aspirações de um processo de escolarização e tem que ter a proposta curricular, porque através das disciplinas é que nós iremos atingir esses objetivos da escola. As práticas de organização e gestão põem em prática tudo o que foi planejado. Então tudo que foi planejado, foi documentado, aí é a gestão que vai colocando em prática, vai organizando, vai trazendo as responsabilidades de cada um, vai fazendo os acompanhamentos, vai direcionando até chegar ao período de avaliação final. A escola, então, é um local de aprendizagem da profissão de todas as pessoas, né? E é um lugar de aprendizagem do professor, né? Me lembro quando eu me formei enquanto docente, né? Quando a gente chega no chão da escola para trabalhar, muitas vezes a gente se assusta, porque às vezes a teoria que nós estudamos na nossa pedagogia, na época que eu fiz o meu magistério, nem sempre ela consegue passar para nós toda a realidade de uma escola, porque a escola é muito viva a realidade, nem sempre a gente consegue por meio da teoria passar para vocês tudo aquilo que representa a escola, né? Vocês passaram pela escola da educação básica há pouco tempo, mas quando vocês forem para a educação básica enquanto docentes, vocês terão um outro viés de visão, né? E a pedagogia, ela procura preparar vocês para isso, mas quando vocês forem realmente os professores, é que vocês irão de fato começar a formar a sua carreira enquanto docentes, né? Aí vocês vão percebendo que a escola é um lugar de aprendizagem, porque é lá que nós iremos colocar toda a nossa teoria em prática, e muitas vezes a gente vai ter que estudar muito mais, a gente vai ter que rever muitos textos, muitos autores, vamos ter que aprender com os colegas para fazer aí uma educação melhor. É na escola em que o professor põe em prática as suas convicções, é principalmente isso, a questão daquilo que vocês acreditam enquanto docentes, né? Porque é lá que nós iremos colocar tudo aquilo que nós acreditamos enquanto pessoas, enquanto profissionais. É na escola que o professor põe em prática as suas convicções, o seu conhecimento da realidade, e essa realidade é de cada escola, cada escola tem a sua realidade específica, e ao chegar a uma escola e conhecer aquela realidade, a gente vai aprendendo cada vez mais com aqueles alunos, né? Então o professor vai pôr em prática as suas convicções, o conhecimento da realidade, as suas competências pessoais, tudo aquilo que você já tem quanto competência, as suas competências profissionais, trocando experiências com seus colegas e aprendendo mais sobre o seu trabalho. É na prática que a gente vai aprender muito, vocês verão, quando vocês estiverem na prática lá com os seus alunos, vocês vão aprender muita coisa, muita coisa, vão levar muito do que aprenderam na pedagogia, mas vão aprender muita coisa também lá no espaço escolar. Há uma concomitância entre o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento organizacional. por que que há uma concomitância? Porque ao mesmo tempo que o professor vai se desenvolvendo na sua profissão, ele vai enxergando amplamente o que é escola, o que é o sistema, o que é a sala de aula, as leis, a questão das políticas públicas. Então, quando o professor se envolve no seu trabalho, ele vai ter uma dimensão de toda essa organização e quanto mais ele tem essa dimensão, mais ele vai aprendendo sobre o seu próprio trabalho. E a escola, então, é o lugar da aprendizagem do profissional docente. Então, na faculdade, nós aprendemos todas as teorias, mas a escola é de fato o lugar onde a gente vai aprender muito. Muito, muito, muito. Vocês não têm ideia. Então, é necessário que o professor não seja aquela pessoa isolada. É necessário superar o isolamento do professor. Quanto mais nós tivermos o trabalho com os colegas, com a troca com os colegas, com a troca com os alunos, mais nós iremos aprender. Considerar a escola como comunidade de aprendizagem. Então, os momentos de formação, os momentos de estudo, momentos até de discussão para superar determinado problema na escola. É ali que nós iremos aprender, aprender a sair das situações, ajudar, apoiar, enxergar ali o outro lado. Muitas vezes, quando temos uma gestão aberta que vem, que traga os professores para a discussão, é no momento que também nós podemos, através da nossa visão enquanto docente, a gente consegue contribuir bastante. Promover práticas participativas. Então, a escola, quando promove práticas participativas, faz com que as pessoas saiam do seu comodismo também e procurem aprender. Considerar a sala de aula espaço de construção e de compartilhamento. Então, a sala de aula é o espaço de aprendizagem maior todos os anos. estabelecer ações de formação continuada. Então, a escola precisa ser esse espaço de formação continuada, porque tudo aquilo que nós aprendemos precisa ser feito, revisto, reformulado. É por isso que a formação continuada tem um papel importantíssimo na educação. Participação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, os professores precisam participar. É participando, trazendo as suas opiniões, é que ele irá também progredindo nessa aprendizagem. Então, os professores, eles também são responsáveis pelas formas de organização e gestão. Ele não é gestor, ele não é o diretor, mas ele precisa participar. É ele que tem que dar as necessidades da sala de aula. Ele que tem que falar as necessidades dos seus alunos, a necessidade da sala de aula. Então, por isso que o professor precisa participar dessa organização, dessa gestão. E as salas de aula, elas fazem parte da escola, desse todo maior que é a escola, mas quem está na sala de aula junto com seus alunos é o professor. Então, é ele que precisa dar essa dimensão para os seus gestores, para que os gestores passem essa dimensão para os próprios sistemas. Então, as salas de aula fazem parte de um todo maior que a escola, de modo que tudo deve estar articulado. Então, tem que estar articulado a escola com a sala de aula e com os próprios sistemas. exercício profissional do professor, ele tem três características importantes. A docência, que é o momento em que o professor está trabalhando ali com seus alunos, está ensinando. A atuação na organização e na gestão da escola, que é uma outra perspectiva do trabalho do professor. O professor não pode ser só na docência, ele precisa participar em todos os âmbitos, nas discussões na escola, naquilo que demanda a necessidade de ouvir esse professor, ele precisa participar. E na produção do conhecimento pedagógico também. Como os nossos alunos aprendem, é nas discussões, nas formações, trazer novas formas de ensinar e aprender. Então, é nessa produção do conhecimento pedagógico também. Então, essas características profissionais é que vão formar o perfil do professor, ou seja, tanto na docência, quanto na atuação da organização e gestão da escola, quanto na produção de conhecimento. Então, são essas características que irão formar um bom perfil de um bom profissional, que não se pode tornar uma camisa de força, mas é esse perfil que vai, então, ajudar, vai ser útil para planejar a formação inicial e continuada dos professores. Então, a formação continuada, ela precisa, tanto inicial quanto continuada, ela precisa passar por essas perspectivas. Então, o professor enquanto docente, enquanto atuação na organização e na gestão da escola, enquanto produção do conhecimento pedagógico. Certo? Então, é isso. Então, olha a importância da organização e da gestão e do professor enquanto ser que atua na gestão, na participação, trazendo aí as necessidades da sala de aula, daquilo que ele percebe dos seus alunos. Bem? Espero que tenha contribuído bastante com vocês, não se esqueçam de fazer lá uma revisão do texto e também as suas questões ali para que você possa deixar em ordem toda a parte lá da sua pontuação e dos conhecimentos que são básicos e importantes para a sua formação. Tá bem? Muito obrigada a vocês, um forte abraço, tudo de bom para vocês e que gostei bastante de discutir esses pontos com vocês. Tá bom?